E aí galera, beleza? Eu sou o Alex Machado e este é o Respondendo Comentários 2. Bem, como aquele primeiro deu certo, eu resolvi fazer esse já com a câmera melhorzinha, né? Pra vocês verem menos feio, né? Com áudio melhorzinho também, né? Mas a fórmula continua a mesma, um computador, as perguntas do YouTube e as minhas respostas extremamente espontâneas. Vamos lá. Primeiro, Guilherme Souza Costa TKD. Ele perguntou naquele vídeo Setup Simples e Versátil. Perguntou... Não, na verdade ele respondeu outras pessoas. Obrigado. Roy Rodrigues. Ele perguntou naquele vídeo Review, voz BR-800. Alex, posso gravar simultaneamente voz e violão e aplicar os efeitos depois de gravá-los? Já que no vídeo você menciona que não é possível usar efeitos gravando dois canais ao mesmo tempo. Sim, você pode. Então, no caso do BR-800, você pode, por exemplo, utilizar a bateria interna dele, um sociometrônomo, e daí você faz ali a base, tá? Bota a base pra tocar, canta junto, e aí vai gravando uma coisa separada da outra. Depois que essas coisas estiverem gravadas, aí você aplica os efeitos. Eu tenho quase certeza que dá pra fazer isso. Não é absoluta não, mas tudo leva a crer que sim. Que a questão ali do processamento, ele processar as coisas simultaneamente à gravação. Entendeu? As entradas simultaneamente. Mas você fazer isso separadamente, eu tenho 95% de lembrança de que dê certo sim. Continuando. Michael Vieira. Alex já vendeu a fonte PS5 já. Já vendi, já foi entregue, já foi 100%. Isso aqui é aquele vídeo que eu tava dizendo que tava vendendo o trio de captadores Tagima e a fonte PS5. O trio de captadores eu ainda tô vendendo, tá? A galera, ou tá com pão do ágil, ou tá gastando dinheiro com captadores mais caros, né? Mas quem quiser aí, captadores tradicionais que vieram na minha tagima TG735, ou T735, que são clássicos, né? Tem alguns vídeos aí mais no início que estão com os captadores originais. Principalmente um que é um comparativo de Uauwaz, Uami e com a GT10. Ali são os captadores de fábrica. Continuando. Rafael Portilho. Comentário no vídeo, Inno Cruzeiro Esporte Clube versão metal. Nossa, arrepia até a alma. Risos, risos, risos. Disponibiliza o áudio MP3. Essa merece publicar. Então, Rafael, eu acho que eu até já respondi o Rafael, que eu disponibilizo pro pessoal. Se eu não me engano, eu coloquei isso no SoundCloud também. Mas se tiver dúvida, mas alguém que quiser ali o playback ou o áudio já, eu tocando, é só perguntar ali, eu vou perguntar pro Facebook que eu mando pra você. Martim Flores, no comentário, no vídeo. Boas dicas, só pecou na execução. Mas o vídeo não é pra mostrar a execução mesmo, então zero bala. Pois é, Martim. Estamos trabalhando pra melhorar a execução. A bem da verdade, eu sempre tive muito mais prazer em ler manual de pedaleiro e ficar testando som do que treinar pentatônica com metrônomo. Mas estamos trabalhando nisso aí. Estou estudando com o Nelson João e agora com o Bruno também. Vem ver algumas coisas do Melo e tem que melhorar, né? Piorar não tem como. Vamos lá. Israel Maia comentou naquele vídeo, gravação Lupe Boss BR-800. Muito maneiro. E que todas as marcas enviem equipamentos pra você. É, tem uma coisa bacana. Mas não só pra mim, tem bastante gente fazendo coisa, e são muitas marcas também. Então isso é uma coisa que é legal, assim. A gente tem essa divisão e às vezes você tem o mesmo equipamento com olhares diferentes. Igual teve um review meu e do Marco Priorato com o Boss BD2, né? O Blues Driver. Que eu acho que foi muito bacana que ele foi lá, fez o review dele. Quando eu comprei o pedal dele, ele mandou pra mim, eu fiz o review aqui. E aí você consegue ter mais de uma opinião, né? Sobre um determinado equipamento. Eu acho isso legal. Continuando. Bruno Lages perguntou no vídeo... Não, não perguntou no vídeo, não. Acho que isso aqui é uma mensagem pessoal. Ele está dizendo assim. Amigo, muito obrigado pelos seus vídeos e reviews, até esta tarde, parabéns. Queria muito sua ajuda. Tenho uma pedal diretor no ABST. Estou buscando timbres e sons legais. Tipo um delay com clean, delay com chorus clean, drive leve, com delay solos... Toco mais negra e já não sou muito exigente. Acho que é, né? Um monte de... Tá, continuando... Faço um som legal, mas depois já não parece bom. Tenho ela um mês e se puder me mandar algumas configurações bem mastigadas. Só que eu não estar aqui, vou agradecer muito você. O tipo de som que você gosta e acha que deveria ser usado para solos. Para enfeitar uma música lenta, para dedicar. Obrigado Alex, Deus abençoe e tal. Bom, eu sugiro que você veja o vídeo que eu fiz com a Tornega EX, mais recente, falando de conceitos de timbres. E lá eu comento um pouquinho de timbre limpo, crunch e lead. E como eu fiz na Tornega EX, vai ser ainda mais fácil para você ter uma cor aí para ST, já que elas são muito parecidas. Eu só deixo um aviso aqui que a galera... Cuidado, assim. Eu entendo que algumas pessoas que estejam começando, elas necessitam um pouco da opinião alheia e tal. É assim mesmo, né? Mas não demora para começar a buscar as coisas do seu jeito não, cara, que é legal também, né? E outro detalhe, isso que você falou com o timbre parece bom e depois não tão bom, isso tem um problema que chama de habituação, que eu já falei. Na música as pessoas também chamam de acomodação auditiva, que é assim, começou a tocar alguma coisa por muito tempo, seu ouvido acostuma com aquele som, ele habitua, né? Tem um termo correto de processos psicológicos básicos. E aí o que que acontece? Você acostuma com aquele som. E aí é péssimo, porque às vezes o som não tá legal, mas como você acostumou, parece que tá beleza. Daí quando você vai tocar no dia seguinte, ou no ensaio, ou no show, você vai falar, como é que pode? Inclusive eu tô produzindo um vídeo sobre isso, né? Como timbrar. Então em breve vai aparecer isso aí. Isso é uma lambreta, deve ter passado aqui. David Ramalho, vamos ver, naquele vídeo mais antigo, Bosch GT100 Tutorial 5, como usar pedales reais no loop. Ele pergunta, Alex, aqueles pedais foram feitos por você? Eu percebi que eles foram construídos de nata de sardinha, muito interessante. Você tem algum vídeo mostrando a construção, como é por dentro deles? Então, David Ramalho, não. Quem fez esses pedais foi o Angel, lá de Uaíba, do Rio Grande do Sul. Atualmente eu tô meio sem contato com ele. Mas que ele fazia essas réplicas, a gente até tentou aí firmar uma parceria de mais reviews e tal, mas ele tava tendo uma dificuldade, assim, de fazer, de entregar os pedais em tempo do AVI, até pra mim e tal. Então eu achei por bem a gente dar uma pausa pra ele regularizar, né, os horários e entregas e depois a gente tentar retomar. Eu tenho muita vontade, cara, de montar pedal. Isso pode ser uma coisa pro futuro. Em 2012, em 2012, em 2014, talvez, né? Mas ia ser legal. Eu acho que ia ser uma outra coisa pra agregar. Stats no canal. Ivan Nogueira, naquele vídeo, Telecaster vs Trastocaster. Olá Alex, beleza? Tem uma corte X6. O que você acha dela? O Bruno Mello te responde isso, tá? Ele já falou muito sobre isso. Cara, é uma mitada. Serve? Serve pra tocar um pouco de cada coisa? Serve pra tocar metal? Serve pra tocar pop? Vai depender da sua borda, vai depender do seu pedaço, vai depender da regular, vai depender de tudo, cara. Então, assim... Essa ideia foi brilhante, fazer um vídeo com a janela aberta. Mas, enfim... A janela é uma porta, né? Da varanda. Mas, assim, cara... Entenda, tem uma coisa, assim... Eu acho que tem que ficar clara pra galera. Existem questões de preço abusivo no Brasil, que isso não é novidade. Mas se você pegar entre os próprios equipamentos e você fizer uma comparação, uma escala entre eles, você não vai encontrar grandes surpresas. Ah, isso é fato. O que eu quero dizer com isso? Tempos atrás eu fiz um review de uma Memphis, uma Telecaster, lá da Anteusat. Eu fiquei apaixonado com a guitarra. O que que acontece? Ela soa como uma Fender? Eu acho que não. Mas é uma guitarra que tem corpo sólido, que estava bem reguladinha, com as oitavas bem reguladas, com os captadores cerâmicos que vem de fábrica. Mas, de repente, você trocaria por um jogo de... de... ao Mico, que ia ficar bacana também. Então, você ia ter um timbre característico de Telecaster. Ponto. Entendeu? Não tem como você esperar que esta guitarra vá ter a mesma durabilidade, a mesma qualidade, a mesma minúcia sonora de uma guitarra dez vezes mais cara. Porque ela custava quatrocentos reais. Então, um Fender de quatro mil... É lógico, cara. Sabe? Tudo bem que os preços estão supervalorizados, mas, enfim, não dá. Agora, não significa dizer que o som não seja bom. Entendeu? E outra coisa, alguns desses detalhes, os iniciantes não vão perceber, e mesmo músicos experientes não vão perceber, a menos que você tenha uma condição ideal de estúdio, etc. E isso aí é uma coisa importante. Agora, é... Enfim, é isso. Há muito tempo eu parei de trocar de guitarra por causa disso, assim. Eu consegui chegar num ponto, assim, que eu fiquei muito satisfeito. Eu tenho uma Strato, eu tenho uma Les Paul, e eu tenho uma Super Strato. Então, quer tocar coisas de micro afinação, e post-pull de captadores? Toco com a Ibanez. Ah, eu quero um som típico de Strato. Tá, Gima? Quero um som típico de Les Paul? Pega a minha Giannini. Entendeu? Ah, mas... Por que você não troca essa Giannini por uma Epiphone ou por uma Gibson? Eu não... Fico gastando dinheiro com outras coisas, assim. Até pelo tipo de uso que eu faço também. Mas, continuando... É... Vamos lá, Denis Ribeiro. Ele comentou naquele review. Mesa Berger Shenix 302. Aquele que é o review da mesa de sonho. Oi, Alex. Eu comprei uma Shenix Q1002, não vou falar. Fazer gravações no meu estúdio, hoje o Sonar X1. E ligo direto no USB dela. Pois esse foi o meu interesse, interface mesa, juntos. Mas como eu faço para o Sonar reconhecer os canais da mesa? Velho, eu não tenho ideia. O Sonar só reconhece um canal e não mostra os outros. Se eu estiver usando a interface separada da mesa, ele reconheceria. Não sei. O que eu sei é que tem algumas interfaces que têm uma compatibilidade direta. Inclusive, alguns controladores que são vendidos justamente para ter isso que você está querendo. Você tem, tipo, ou ele fica da canais, você mexia o fader do canal ali e ele mexia lá no seu computador. Mas esse não, até onde eu sei, não é o objetivo, não é proposta dessa mesa da Berger, não. O objetivo dessas mesinhas pequenas da Berger, pelo menos dessa minha, é você ter uma mesinha ali, você faz o seu mix e manda. Ou você manda um LR para alguma coisa, ou você manda via USB para ele gravar. É o que eu faço. Entendeu? Não é uma... Ele recebe um canal estéreo. O que você fez antes e mixou antes, fica pronto, assim, até onde eu sei. Não sei se essa sua, que eu nem conheço, de repente é um pouco maior e te deu essa impressão, mas... Não sei. Gilberto Coelho. Ah, aí, ó. Improviso daquela tela. Eu falei dela, né? Então, aqui. Improviso Telecaster. Telemerfis MG52. Você está tocando nela como ela veio ou deu uma regulada? Olha, eu vou falar um negócio para vocês, galera. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque no review dessa guitarra eu expliquei exatamente o que eu fiz com ela. Aliás, eu nem vou responder aqui, não. Você vai procurar no vídeo lá. Beleza? Dá uma galerinha também que... César Augusto. Comentário do vídeo. Review. Boss. DA2. Adapted Distortion. Isso deve ter ficado do caralho com aquele stack. Eu não sei o que ele está falando. O César Augusto eu conheço bem. Foi um dos caras que foi lá no lançamento, pré-lançamento da Boss GT100. Enfim, continuando. Mariano Souza Silva Neto. Comentário sobre o vídeo. Pré-lançamento da Boss GT100 no Brasil. Seria interessante vocês divulgarem o nome dos participantes desse evento. Gostei do carinha que fez um som à la Ray Vaughan. Toca muito. Concordo com você. Na verdade, assim, quando eu fui dado convidado, eu nem sabia direito do que se tratava. Por muito pouco eu nem ia no evento, porque... Como assim, pré-lançamento de pedaleiro. Acho que eu era meio sem a noção, assim, da importância do negócio. E, enfim... E aí eu não peguei o nome da galera. Eu também poderia ter perguntado. É, pois é. Entendeu? É isso. Comentário sobre o vídeo. Yuri Rodrigues falou naquele vídeo, o review da minha Giannini Les Paul. Juro que tive preconceito por não ser da Gibson, mas o som é muito bom, muito mesmo. Pois é, Yuri. É o que eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo já. Uma coisa é você pegar um som característico. Então, se você pega uma guitarra Les Paul, minimamente bem construída, tá? Com um corpo sólido. No caso dessa aqui é móvel, né? Braço colado. Vai ter um sustenzinho maior e tal. Então, é lógico que ela vai soar minimamente como uma Les Paul. Como uma Les Paul Kirstow, Motherforkers, Browns, Provavelmente não. Mas aquele sotaque de Les Paul vai estar lá. A pegada da Les Paul vai estar pelo nosso braço. E eu já testei algumas outras Les Pauls, assim, de valores mais baixos, né? E continuam caminhando, tá? Até porque é minha. Bem, Hello, The Rocks. Olha, uma pergunta em inglês. E é naquele vídeo. Voxton University Testing All The Amps. Agora eu vou ler em inglês pra ficar ruim, tá? I think the hiking amp models just didn't sound as heavy because of the pickups you used. Concordo com você. I run this thing with a setup Simon Durkin AHB3 blackouts and it's a lot heavier with the pickups like that. So I can see where the guy came from with that post. Then again, if the head had read the description, he would have known that. Great cleans from the TH... Enfim. Ó, no final das contas é porque eu fiz esse negócio de todos os amps da Tone Lab ST. Foi o primeiro dia que eu peguei Tone Lab ST. Falei, cara, eu vou fazer um... E todo mundo falava que Tone Lab tinha muito brilho, né? Eu peguei a minha extrato, que obviamente era a merita mais aguda. Fui fazendo timbres de todos os 33 amps e toquei um pedacinho. E daí apareceu um carinha pra poder falar, ah, ficou muito agudo e tal, hash e etc. E aí esse cara tá defendendo, tá dizendo que uma outra guitarra, com outros captadores, ele conseguiu sons mais pesados. Exatamente como eu consigo sons mais pesados com a minha esposa. Então não tem mistério. A bateria tá piscando e, cara, eu tenho o que correr. Everton Menezes. No review do Bosnia 25, ele diz, Bos, sem dúvida. Alguém deve ter dado algumas opções, né? Maxwell Gonçalves Franco, no GT10 Pedais de Overdrive Distortion. Ele diz, grande Alex, curto muito seus vídeos. O cara faz um vídeo aí em como fazer a linguagem da GT pra criar solos melódicos. Bom demais ter você aí na net pra dar uma força pra galera que utiliza a GT. Grande abraço. Então, Maxwell, nesses últimos vídeos que eu fiz lá de high games, entendeu? Eu sempre coloco alguma coisa. Então não tem mistério. Então você vai escolher ali o seu álcool, o seu pedal, que foi botar delay. Isso eu também disse naquele conceito de timers. Então fica tranquilo. Lucas Vieira, naquele videoteste, close out focus, lá da lente, dessa lente aí. Que é o foco automático, que obviamente agora está desligado. Por isso que eu estou fora, fora e em foco. Tomara. Em vez de sua guitarra. Pô, Caio. Fico feliz, assim. Eu gosto muito dela também. Dizendo a real pra você. Vamos lá. Era um vlog e qual pedaleira compra? Aquele Música e Comportamento. Meu vlog. E aí o Dizendo a Real pra você disse. Ninguém comenta sobre drop tuning. Você pode baixar a afinação de sua guitarra em até três semitons. Sem encostar nas tarraxas. Pessoal que conhece o revolucionário pedal Mofel's Drop Tuning, que sozinho custa mais de mil reais no Mercado Livre, deveria ficar ciente de que na G5 existe o mesmo recurso embutido. Isso é no mínimo espetacular. Sobre usar a válvula da G5 para gravar em linha, é só usar a saída dela plugada na mesa de som e a mesa plugada na placa do PC. Pronto. Resolvido. Bem lembrado. Então são duas coisas... São duas coisas importantes aqui. Assim, eu não gosto muito desse lance de você mudar essa afinação eletronicamente. É tudo bem que também nas bandas que eu toco a gente não faz muito isso, né? E mais que o Murphios é espetacular, é... A G5 eu tenho curiosidade de tocar e ver... Já que o Nelson falou muito bem também sobre esse pit shifter, né? E o lance da válvula, ele tem toda a razão. Se você puxar da saída de output, no caso da mesinha que eu tenho aqui, né? E botar lá, você vai conseguir gravar com o acarécimo da válvula. Correto. Última pergunta antes que a luzinha apague de vez. Diego Amorim. Alex, esse pedal aí corta o efeito do feedback do Boss Feedbacker 2? Rapaz, ótima pergunta. É uma pergunta sobre o Noise Suppressor. E eu não sei te responder, porque na época que eu fiz o review do MS-2, eu não estava com o FB-2. Então, não faço ideia, sabia? Mas, eu acredito que não. Principalmente dependendo do jeito que você colocar o Noise Suppressor, tá? Se você colocá-lo antes do Feedbacker, é bem provável que você consiga manter. E mesmo o Noise Suppressor, ele tem uma configuração que ele atua nas pausas também. Então, se você colocar lá o Feedback funcionando, ele vai dar ali o ruído. Aí, puf, você segurou as cordas, ele sacou que diminuiu o nível de volume. Aí, puf, aí ele vai atuar. Bem, eu acho que é isso. Ó, galera, eu vi mais 20 comentários aqui. E, se tudo é certo, a gente vai continuar fazendo isso aí, tá? Eu espero que você tenha gostado. Espero que possa ter contribuído para tirar algumas dúvidas que, eventualmente, você poderia ter e que não conseguia falar comigo, ou que você perguntou várias vezes e eu não respondi. Inclusive, estimulo você a perguntar, a comentar nos vídeos. Uma vez que agora eu tenho como responder sem precisar de ficar digitando. Beleza? Uma boa noite, saudações, cruzeirenses. É louva a ser piada, meu. Campeão. Falou.